Marco Caneira agrediu Adriano sem imaginar o golpe que iria receber de volta. Na primeira partida da Champions de 2004, o imperador havia dado um baile com este maravilhoso drible, que quase terminou no fundo da rede, e com este gol. Por isso, o português foi com tudo contra o atacante e Didico respondeu com um forte som. Na verdade, foi um golpe violento com as duas mãos. Que terminou com a sua expulsão e com dois dias de castigo. Mas quem também quis matar o imperador foram os argentinos, quando pensaram que já tinha ganhado a Copa América de 2004 e começaram a comemorar. De Alessandro que não lhe alcança. A van a tratar de meter de novo. Domina Felipe. Cúbrilo cabezón, córrelo, não o deixes. Acaba Diego, outro centro mais. Está com os chines. E aí E aí E aí Obrigado.